Farra ou luto? Toda a verdade. Aquele óbito não bateu. Porque não estavam a dar cerveja, não deram bebida alcoólica nenhuma. Uma realidade chocante. Alguns vão lá com a edição de beber e de comer. Os mais velhos mesmo também que não dão exemplo. Se você não dá bom testemunho, quer cobrar o quê? Ele vai lá fazer distância. Uma tradição em extinção. Agora que bate minha irmã já não é mais rei, vem a óbito. No funeral, aquilo foi o show. O próprio finado talvez precisasse desse dinheiro para se tratar e não apareceu. Tanto transformar o óbito num evento. Sem papas na língua. E há grupos de jovens, não só, que vivem esta vida. Onde há óbitos, eles estão, aliás, ficam já na porta do cemitério. Não perca. Você já sabe, é obrigatório ver. O que elas pensam? Veja em Sinal Aberto. Domingo, no Zap Viva. Disponível no Canal 71. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Viva. O mundo novo à sua espera.